Olá, meu nome é Paulo Santana, eu sou o curador da área de Software Livre, aqui na CantoSpar, em Brasil Sense. Bom, Software Livre é aquele que... na verdade, Software Livre é um movimento que defende que o código dos programas devem ser abertos e livres. Que as pessoas desenvolvam programas que possam... que a comunidade possa baixar e alterar e distribuir livremente para as pessoas. Isso não quer dizer que é um software gratuito, pode-se cobrar por esse software, mas sempre defendendo a ideia de que as pessoas possam depois alterar aquele código fonte. O Software Livre hoje é usado em bastante... em bastantes situações, principalmente na parte de redes, na parte de suporte de redes. Mas também vários softwares como o LibreOffice, que é uma... uma ferramenta de escritório, com editor de texto, com planilha. Tem os navegadores de internet também, vários deles são em Software Livre como o Firefox e várias outras ferramentas. Se você usar uma distribuição de no Linux, você vai ter tantos softwares que você pode usar normalmente para poder funcionar o computador, sem problema nenhum. E o papel social de Software Livre? Bom, como existem algumas distribuições com softwares gratuitos, você pode baixar na internet e instalar gratuitamente nos computadores. Então, comunidades que trabalham com a fusão digital, por exemplo, podem investir na compra de hardware e instalar o software gratuitamente nos computadores, promovendo assim a fusão digital de maior qualidade.